Muito obrigado, Paula. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E, como disse a Paula, eu vou estar aqui apresentando sobre o programa Líderes 2.0, que é uma atualização do programa tradicional, e todos os seus ajustes que fizemos para a América Latina e o Caribe. Este é um programa de apoio institucional que começou em 2017 e que tentamos inserir na organização, com as iniciativas locais, nacionais e regionais, e também trabalhamos em projetos pequenos, justamente dando apoio aos líderes da região para que trabalhem e façam apresentações sobre tópicos envolvidos na governança da internet. Nós também colocamos o foco em publicações digitais, em comunidades de suporte, e entre... Para que isso... Perdão, como disse a Paula, De acordo com a circunstância, nós temos agora um programa de fundos e de também mentores que dão apoio e se concentram na produção desse trabalho específico. Temos aqui um projeto... Ele é feito... Junto com os pontos... Faz uma publicação... De páginas, de vídeos... Inclusive, uma ideia... Que não tenha sido apresentada, que é a liberdade de fazê-lo. Que vocês habilitaram a partir do segundo semestre de 2021. Então, essa é para vocês utilizar uma ideia de... Os tópicos que vamos tratar... Então, vamos desenvolver um... Vamos tentar perceber quais são os problemas que tem em cada uma de suas comunidades... Seja em uma pequena cidade, em um país completo, muito grande... Mas é importante que todos possamos ter um momento para compartilhar sobre as questões de governança. Então, temos que visualizar a questão da... Temos que ver o ponto de encontro onde tem o impacto este de entender a pandemia nos direitos humanos, a inclusão digital e a segurança e a confiança. Todos esses três juntos têm um ponto de encontro que é esse onde vamos fortalecer a nossa governança. Então, é uma oportunidade excelente. Se vocês já vão produzir conteúdos, é o momento para começar a compartilhá-los na América Latina e no Caribe. Temos critérios para seleção, que são estar alinhados com a área temática, ter coerência na definição do problema, ser originais... Não vão escrever sobre coisas que já existem, vão ter que fazer abordagens novas. A diversidade geográfica para esse programa também é muito importante. E a diversidade de partes interessadas também é bem importante nessa eleição. Então, é importante também a colaboração entre diferentes indivíduos de diferentes áreas. Essa colaboração vai ser reconhecida e bem-vinda na seleção. Eu não sei se eu referi, mas temos pessoas muito importantes da região que vêm do IGF do Caribe, do IGF da América Latina. Temos Nigel Casimil, Raquel Gato, Nátia Sada, Kevin Sifti, que sou eu, e também podemos ver agora as datas importantes que temos no cronograma para chegar até o... Então, o chamado foi feito em 21 de setembro e vai até 23 de outubro o prazo para receber as candidaturas. Até esse momento, vocês vão, então, receber... Vamos fazer as avaliações e aí vocês, entre 23 de outubro e 4 de novembro, nós vamos revisar para responder se vocês foram bem-sucedidos ou não. E aí, a partir de 4 de novembro, vocês vão ser informados sobre a decisão e aí vocês vão ter um tutor e vocês devem começar com o seu projeto. Vão contar com o tempo até 3 de fevereiro para fazer o primeiro encaminhamento do trabalho que estão fazendo, né? Então, um período de três meses e depois, em 17 de fevereiro, vocês vão fazer o envio final do seu trabalho. Eu espero ouvir perguntas de vocês, mas então agora para continuar com a discussão, eu gostaria muito de convidar a Raquel Gato para falar. Raquel é um grande referente sobre a governança da internet na América Latina e no Caribe. Ela tem uma posição de muita influência no NIC.br, na Internet Society, e ela é membro também do LACNIC, e é uma doutora excelente do programa Líderes 2.1. Então, Raquel, com a palavra. Eu vou falar em português, para quem precisar da tradução, no menu embaixo tem uma opção à direita, para escolher a sua língua, e aproveitar a oportunidade... ...participar desse programa, desse excelente de escrever, mas também o grande trabalho das intérpretes de levar essa diversidade e essa oportunidade de falar na nossa língua nativa. O meu desafio é falar devagarzinho, para quem me conhece, eu sou bastante acelerada, então me avisem se eu atropelar um pouco na apresentação. E, como o Kevin falou, é um prazer fazer parte dessa versão 2.0 do programa Líderes, pensada com muito carinho e com muito esforço, justamente para agregar não só o apoio financeiro, ...que é importante muitas vezes para levar uma ideia, um projeto, sair do papel e aterrissar em algo concreto, mas também oferecer essa oportunidade de contato conosco... ...comigo, com os meus colegas, o Nátio Estrada, o Nigel Cassimiri, o Kevin e a Paula, e com certeza fazendo pontes para muitos outros excelentes contribuintes da governança da internet... ...participantes da governança da internet, especialistas, para justamente ajudar no projeto. E aí eu chego no tema que me cabe, que é explicar esse segundo componente, que é, além dos 1.500 dólares para ajudar o apoio financeiro, ...que é esse apoio da mentoria no programa Líderes 2.0. E eu vou dar um pouquinho da minha perspectiva, começando, que é um papel de facilitação, é um papel de apoio. Obviamente, nós não vamos nos apropriar do projeto do candidato bem-sucedido, não vamos fazer o trabalho pelo candidato bem-sucedido. O que a gente deve fazer é entender qual é o problema, qual é o projeto, qual é a questão principal que esse candidato ou candidata nos traz, ...e ajudar a criar os caminhos, né? Pensar junto os caminhos para desenvolver o projeto e chegar num produto muito importante e relevante para a governança na região. Governança da internet na região. E aí, de uma forma bem didática, eu diria que nós temos três grandes ações como mentores, né? Revisar, conectar e incidir. Revisar é parte dessa reflexão. Então, os projetos, né? Obviamente, cada candidato ou candidata vai apresentar um minimamente dentro dos requisitos, o que ele pretende fazer, ...por que que isso é importante, quanto tempo isso leva, quem está envolvido, quanto que isso custa, né? Então, todos aqueles requisitos básicos de um projeto. Mas, vale sempre dar uma revisada no escopo, será que, como esse é o primeiro, né? Na verdade, a gente não tem um parâmetro de anteriores, de propostas anteriores, mas baseado em outros programas, em geral, o que acontece? O escopo é muito ambicioso. Se quer fazer muito e no pouco tempo que foi alocado. Então, talvez refletir, né? Em conjunto, como é que a gente pode escolher uma prioridade, por exemplo, né? Para trabalhar nesse projeto. Algumas vezes é até por onde eu começo, né? E a gente vai trabalhar em conjunto para definir e melhorar esse escopo. A conectar, né? Que seria aí a segunda ação para os mentores. Que é justamente buscar, conectar não só a pessoas, né? A especialistas, eventualmente a mecanismos, mas também a processos já existentes. Então, há muita informação, né? Nesses últimos mais 20, 30 anos que a governança da internet vem ganhando corpo. Mas essas informações nem sempre estão de fácil acesso ou são conhecidas. Então, esse papel de conectar com o repositório de informações que sirva para o projeto. Conectar com as pessoas. Eventualmente, o projeto pode ter uma fase de entrevistas, né? A necessidade de conhecer. Enfim, os mentores estarão aqui também para ajudar. E essa é a última fase, que é a fase de incidência. Que, para mim, é uma das fases mais importantes. Dado até o próprio contexto em que a governança da internet vem sendo repensada. E acho que a gente talvez chegue no ponto aí de falar um pouquinho disso. Se der tempo, eu vou entrar. Mas pensar, né? Qual vai ser o impacto desse projeto? Então, muitas vezes, não é só lançar o projeto, um artigo, de repente um podcast e torcer para que ele aconteça. Não, isso pode ser planejado e pensado em conjunto, né? Para que esse projeto tenha essa relevância e tenha esse impacto. Então, a gente vai, claro, dependendo de cada uma das áreas, de cada... do perfil, né? Do próprio candidato ou candidata, do próprio projeto, do escopo do projeto. E a gente vai pensar em alguns exemplos. E se me sobra aí dois minutinhos, Kevin, Paula. Eu queria comentar um exemplo bem concreto do que vem acontecendo dentro do cenário internacional, né? Dentro do IGF global, por exemplo, o IGF que vai acontecer agora virtualmente, como quase tudo, por conta da pandemia, em novembro. Aproveitou esse espaço virtual, essa oportunidade de juntar mais pessoas, para começar a pensar na revisão da cúpula da sociedade da informação, né? Ou a revisão de 20 anos do mandato do IGF global, dos acordos com relação aos princípios e, enfim, os compromissos, né? Da governança da internet, que vai acontecer em 2025. E aí, a chair do IGF global agora, a Henriette Stenhouse. É difícil falar o sobrenome dela, mas eu espero que eu tenha acertado. Ela propôs uma série de webinars, que tem acontecido toda quarta-feira e aconteceu um hoje de manhã, pensando quais são, efetivamente, os dados que nós temos para cumprimento do mandato do IGF e qual é o caminho que ainda falta, né? Nós temos ainda cinco anos para pensar o que pode ser mais efetivo. Em paralelo a isso, a própria ONU, né, com o novo secretário-geral, o Antônio, o senhor Antônio Guterres, ele tem colocado a questão da cooperação digital, então, que vai mais além da governança da internet em si, pensando aí em todo esse mundo digitalizado, né, na digitalização da sociedade, mas ele vem colocando isso como uma das prioridades na agenda da ONU. E justamente pensando o que nós precisamos melhorar em termos de participação e em termos de impacto, né? Então, para a nossa região, isso é muito importante. O painel que eu falava que tem acontecido pensando, né, nesses compromissos da Cúpula da Sociedade da Informação, mais conhecida como ISIS, que é a sigla, o acrônimo em inglês, foi justamente pensando quais são os dados de participação, né, as estatísticas de participação, desde 2006 até agora, né, e criar o que a gente chama, né, desse, a política baseada em dados. É fato, né, que nós temos setores não representados? É fato que nós temos regiões não representadas? E aí os números vêm para apoiar, né? E aí foi muito interessante porque eles mostraram, por exemplo, que quando o IGF aconteceu na região, no México, no Brasil, por exemplo, a participação da região teve, né, um aumento expressivo. Isso parece óbvio, mas é importante a gente manter, né, essas conexões. O que que acontece, por exemplo, né, e aí alguém pode se perguntar no LAC-IGF com relação a isso. Então, justamente esses projetos, e aí eu vejo que meu tempo já está se esgotando, mas a ideia de trazer, né, o que está acontecendo com o IGF Global é um exemplo de como, com um pequeno incentivo, né, você pode se fazer essas perguntas com relação, né, aos processos que já existem, como também, obviamente, criar novas ideias e novos projetos. Mas eu espero que isso tenha, ao menos, dado essa visão de que os mentores, né, e aí eu espero que eu esteja falando, né, por todos, que eu possa falar um pouquinho dessas três, dessas três ações que os mentores se propõem. Revisar, refletir, né, em conjunto sobre o projeto, sobre o escopo, conectar com as pessoas e com os processos importantes e pensar nessa incidência, no impacto do projeto para ser bem sucedido. Obrigada, gente. E desculpa que aqui está muito calor, eu estou falando de São Paulo, que, estranhamente, agora são 32 graus. Ontem eram 18, mas tudo bem. Muito obrigada, Raquel, pela sua intervenção. Realmente, como sempre, excelente. Nós estamos muito contentes de ter você aqui como mentora nesse programa. E, com certeza, aqueles que forem beneficiados também vão saber aproveitar e apreciar muito também a tua contribuição. Vamos continuar conversando mais adiante. Estão todos convidados a fazer perguntas no painel de perguntas e respostas, que está embaixo à direita. Assim, podemos ir conversando com todos os nossos oradores. Agora, queremos dar as boas-vindas a Guilherme Alves, que vai falar sobre vários assuntos. Queremos que ele nos conte um pouco a sua experiência com o antigo programa Líderes, já que o Youth Observatory teve o nosso apoio. E ele também pode estar no painel do LAC-IGF no ano passado. E que nos dê um pouco a sua, conte a sua perspectiva sobre diferentes temáticas que tem o novo programa Líderes 2.0, que o Kevin mencionava no início do webinar. É muito importante também, Guilherme, se você puder compartilhar conosco a sua perspectiva sobre as necessidades das comunidades, como, por exemplo, o Youth Observatory, nos períodos de interseções. Antes de passar a palavra ao Guilherme, para todos os que estão nos acompanhando, eu quero contar que Guilherme participa em nível estratégico no Youth, na IGF. Ele foi premiado no Líderes 2019, como eu já disse. Ele é jornalista, com mestrado em Tecnologia e Sociedade, coordenador de SaferNet Brasil e ex-chefe editorial do Observatório Azul. É um prazer enorme recebê-lo. Guilherme, com a palavra. Faça a palavra. Também vou falar em português, tentando também falar devagar, né? Mas agradeço pelo convite, Paula, Kevin, Saúda, Raquel e o Lito também, que estão comigo aqui hoje. E, bom, eu comecei a pensar um pouquinho sobre como é que eu poderia endereçar todas essas perguntas, essas questões, né? E eu achei que poderia ser bacana, talvez, elencar quais, na minha visão, na minha experiência e na experiência de outros colegas que eu conheci na comunidade, jovens também, quais são os desafios que a gente enfrenta para conseguir se sentir parte da comunidade a longo prazo. E aí tentar, nesses desafios, endereçar um pouquinho dessas questões que você trouxe, Paula. Então, eu acho que o primeiro desafio que eu penso quando a gente fala de jovens nesse ecossistema é a formação, né? A gente sabe que a governança da internet é uma comunidade que tem milhares de siglas, milhares de organizações, atores. É difícil para uma pessoa que não conhece, não está formalizado com essas discussões, entender o que se trata a governança da internet, como ela funciona, por que existem fóruns, quais são as organizações. Então, a formação é um ponto muito importante. Eu acho que nos últimos anos, nós conseguimos, enquanto comunidade, avançar muito nisso com os programas de jovens, né? A gente tem os casos do programa no Brasil, do CGI, tem os casos dos programas da Internet Society também, da ICA, o próprio Líderes 1.0, que também teve um espaço importante de trazer jovens para os espaços. Então, a formação, acho que a gente tem avançado nisso bastante. É muito bacana ver que mais e mais jovens têm tido a oportunidade de entender o que é esse ecossistema, né? Esse é um ponto. Um segundo desafio que eu vejo é, de fato, a participação nos fóruns, né? A gente sabe que os fóruns, eles são uma parte muito importante da comunidade, porque é no fórum que a gente consegue conhecer as outras pessoas, as outras organizações, trocar ideia, compartilhar projetos. E acho que 2020 foi o ano que a gente não pôde estar presencialmente. A gente vê a falta disso, esses espaços presenciais. Os fóruns, a maioria deles, claro, são transmitidos online, mas estar presencialmente é importante e ter essa oportunidade para que o jovem esteja lá naquele ambiente, com aquela multidão de pessoas, é muito importante. O terceiro desafio que eu vejo, é o desafio da inclusão mesmo. É um desafio de inclusão barra legitimidade, que é que esse jovem que está chegando nesse espaço, nessa comunidade, sinta que ele também faz parte, que ela também faz parte dessa comunidade. Então, é que os outros atores, os outros setores que estão envolvidos na governança, aceitem essas novas mentes, essas novas pessoas que estão ali, que podem não ter tanta experiência, em termos de anos, mas que têm muita vontade de conhecer e ver nesse espaço, um espaço valioso de formação, de atuação, de projetos, de atuação profissional, inclusive. Então, eu acho que o Líderes 1.0, que eu tive a oportunidade de participar no ano passado, também atuou muito nesse ponto, nesse ponto da legitimidade, porque eu acho que, para além de poder estar no fórum, que é uma oportunidade muito bacana, e para mim foi mais importante ainda, porque eu estava na organização do UFLAC-GF, então, poder estar presencialmente no evento que eu estava organizando, junto com outros colegas, remotamente, é, claro, muito bacana, mas também ter a oportunidade de ir no próprio LAC-GF e poder compartilhar nossas experiências. Então, eu tive a oportunidade de trazer um pouco do que nós, em Controxia da Torre da Juventude, que é um grupo especial de jovens da Internet Society, tem feito nos últimos anos, e é um grupo que surgiu a partir de programas de incentivo a jovens nesses espaços, então, compartilhar os nossos desafios, as nossas experiências, os nossos projetos, o que a gente tem feito, o que a gente sente falta, a juventude não é exatamente um setor dentro da governança, um ator na governança, mas é uma comunidade, que a gente pode dizer, uma comunidade que está unificada a partir do fato de nós estarmos numa mesma fase de vida, vamos dizer assim, estudantes, jovens profissionais, de todos os setores da governança, mas que estão ali querendo entender esse universo e fazer parte dele, atuar nesse universo. Então, eu acho que o programa Líderes 1.0, a gente pode dizer assim, ele atuava especificamente também nessa parte de legitimidade, de inclusão. Então, é uma oportunidade muito bacana, poder dialogar com a comunidade ali durante o tempo do fórum. Um quarto desafio que eu vejo como também bastante relevante é o desafio do engajamento pós-eventos, que é isso que a gente fala desse tempo inter-seções, inter-fóruns. Porque, de fato, os fóruns, IGF, fóruns regionais, LAC-IGF, fóruns nacionais também, eles são momentos chave do nosso ano de estar junto, de organizar, de pensar discussões sobre políticas, mas no período entre fóruns, para quem não está tão engajado na comunidade há muito tempo, existe uma dificuldade, de fato, para que você consiga se manter ali em contato com as pessoas. É claro que é fácil manter contato às vezes com pessoas do nosso próprio país, mas como a gente está falando também de América Latina, que é uma região que tem dezenas de países e uma diversidade cultural muito grande, existe essa dificuldade de se manter em contato com os outros países, outros atores de outras regiões. Então, eu acho que o Líderes 2.0 ele acaba trazendo para a gente uma oportunidade muito bacana para esse desafio, desafio do engajamento entre as sessões. Porque eu acho que quando a gente consegue materializar as discussões de políticas em projetos, de fato, em projetos para as nossas comunidades, a gente consegue democratizar o que a gente faz ali. Como eu falei no início, a governança é uma sopa de letrinhas, de siglas de muitos atores, então, a gente poder fazer projetos para estar em comunidades com outros jovens, mas também com outros públicos e dizer, olha, esse projeto é um projeto que veio a partir de uma oportunidade do LACNIC, que é um ator, explicar o que é o LACNIC, explicar qual o papel do LACNIC na comunidade da internet, expandir um pouco essa discussão para além dos fóruns para outras comunidades. Então, eu achei muito bacana essa iniciativa do LACNIC de, nesse ano de 2020, que foi um ano muito desafiador, pensar uma forma de manter o Líderes, o programa de Líderes, que é um programa super bacana, de uma nova maneira. Eu acho que tem tudo para dar certo e tem tudo para dar certo também porque as temáticas envolvidas são temáticas relevantes. Não dá para falar de internet esse ano sem falar de pandemia de Covid-19. Acho que isso é um ponto e ter uma discussão, uma trilha, vamos dizer assim, especificamente para falar de direitos humanos, pandemia, internet, é essencial. A gente vê isso em outros programas, em outras iniciativas também do tipo. Manter a discussão de inclusão digital que para a nossa região é tão relevante quanto era há 10 anos atrás, a gente pode dizer assim, são novos desafios da inclusão digital, mas que em 2020 esses desafios eles foram de certa forma escancarados, principalmente na falta do acesso, na dificuldade do acesso às tecnologias, então no contexto de distanciamento isso se tornou muito mais relevante. E o terceiro ponto de segurança e estabilidade de rede, que acho que é um convite para a comunidade técnica que se engaje, mas também para outros atores que tratam da temática de segurança digital de uma forma tão positiva. nós continuamos com ainda mais desafios quando a gente fala de segurança digital, de segurança da internet, então acho que essas três trilhas também são essenciais. E como a Raquel falou, acho que o apoio financeiro ele é muito importante, obviamente, inclusive que a gente sabe que quando a gente fala de participação nesses fóruns, participação na comunidade, a gente tem um filtro de certa forma socioeconômico de quem pode estar nesses fóruns, de quem tem acesso a, por exemplo, entender outras línguas para poder participar de forma qualitativa dos fóruns, então o apoio financeiro ele é importante, ele é essencial, mas também a mentoria, acho que a mentoria, como a Raquel pontuou, o Paulo e o Kevin pontuaram, a mentoria era também um ponto importante porque ter esse apoio ainda aqui à distância, ele torna o fazer esses projetos muito mais tranquilo, ter esse apoio de quem tem mais experiência, de quem tem mais anos de experiência na comunidade, com certeza faz toda a diferença. e eu falei de quatro desafios, formação, participação, inclusão, engajamento entre os eventos, e acho que o último desafio que eu poderia colocar é o desafio dessas oportunidades a longo prazo, eu falei sobre isso na minha participação no ano passado, porque eu, por exemplo, hoje já não sou mais tão jovem, vamos dizer assim, já não estou mais na faixa etária de jovens, como a gente pensa, de jovens de 18 a 25 anos, e eu vi na minha experiência de outros colegas também o quanto para a gente é importante entender que a comunidade de governança é uma comunidade aberta para os fóruns, mas também para profissionais, que a gente veja na comunidade a oportunidade de estar nela a longo prazo, trabalhando com os projetos, trabalhando com os atores, trabalhando com as organizações, então é um desafio a longo prazo que nós acho que vemos isso muito mais fortemente hoje, depois de alguns anos de projetos de engajamento de jovens, agora a gente precisa pensar também como manter esses jovens nesses espaços, eu hoje continuo trabalhando com uma organização que é a Cefenet, que está engajada na governança da internet, e é um tipo de trabalho que só foi possível a partir do meu engajamento em projetos anteriores enquanto jovem, então ver essas oportunidades acontecendo também é importante, então acho que eu colocaria dessa forma, esses cinco desafios eu acho que o programa Líderes 1.0 endereçava alguns deles e agora endereça outros, o que é bastante positivo. Perfeito, Guilherme, muitas graças. Muito bem, Guilherme, muito obrigado, muito interessante todos os pontos que você tocou, todos os desafios abordados que os jovens têm que atravessar, mas logicamente vão conquistando espaço dia a dia nos diferentes espaços, embora seja redundante. Há muitos desafios pela frente, mas também há muito, um trajeto já percorrido muito interessante, muito importante. Vamos continuar, muito obrigado. Vou passar, então, a palavra a Kevin. Obrigado, Paula, obrigado, Guilherme, por abordar os desafios. Temos, Raquel e Guilherme falaram sobre a comunidade, como se organiza, e eu acho que, e também sobre as dificuldades que os jovens enfrentam, a dificuldade de envolver os jovens. Tudo isso realmente tem a ver com a participação. Todos somos participantes remotos, todos estamos na mesma situação, então, temos que aproveitar e contar com a experiência de Líderes 2.0, também a experiência de Líderes 1.0, e, claro, que temos não só que dar a cara, mas também temos que mostrar a nossa presença, estar presentes, participar. A participação também deve ser, deve contar com posições de liderança e, realmente, pessoas que possam fazer, modelar essas políticas. políticas. Agora, temos conosco o senhor Lito Ibarra, que é um dos, uma das referências da governança da internet em El Salvador, e ele serviu como membro da diretoria do LACNIC, e é atual, ele vai falar sobre a governança na internet da América Latina e do Caribe, e todas as conquistas, ele acaba de ser premiado, nós estamos muito felizes por ele, estamos muito contentos de que ele está aqui, ele vai falar sobre a comunidade técnica e seu envolvimento nesses espaços, e a manutenção de todos eles nesse espaço, que é muito importante, e o impacto que nós temos nos nossos ambientes locais, devido a todo esse input que nós tivemos. Deixa a palavra, então, ao Lito. Obrigado, Kevin, obrigado, Paula, eu vou falar em, Paula, desculpe, eu vou falar em espanhol para todos os espanofalantes e também para que o resto use a interpretação, que para isso é que está contratado. Meus parabéns aos organizadores, Paula e Kevin, e também toda a equipe do LACNIC que está fazendo possível essa transmissão, esse webinar, esse programa de Líderes 2.0, da mesma forma que Raquel e Guilherme, por seus conceitos, suas ideias, suas experiências, eu acho que tudo contribui para promover, para motivar aqueles que estão nos escutando e também outras pessoas da região criem coragem para participar ativamente nos processos de governança da internet na região. É uma questão importante que estamos trabalhando já faz muitos anos, eu gostaria de muito rapidamente ler a definição de governança da internet que foi usada bastante, que diz é o desenvolvimento e aplicação de princípios, normas, regras, procedimentos para a tomada de decisões ou programas comuns por governos, setor privado, setor acadêmico, setor privado, sociedade civil para dar uso à internet. Desculpe, foi muito rápido a leitura. Esse conceito junto com todas as questões da internet pode ser muito interessante, a introdução à governança da internet de Jovan Curbalia, ele está disponível na internet, é um livro que é uma boa introdução para essas questões da governança da internet que não deixam de mudar. Da mesma forma como a internet tem evoluído e vai evoluindo a internet, para quem não sabe, existe já faz 51 anos, completou 51 anos neste ano, mas se popularizou lá por 92, 93, quando foram criados os navegadores, o web, que hoje todos precisamos deles e de um monte de aplicativos que rodam na internet. Mas qual é a questão? Por isso, eu quis ler a definição. Temos várias questões aqui. Uma é, como é que acordamos como sociedades, como comunidades, as regras de troca, as regras do jogo entre nós próprios para fazermos disso uma convivência harmônica no ciberespaço, no uso das ferramentas da tecnologia, nas ferramentas digitais. Essa é uma questão bem importante, e isso se refere a como dar forma à evolução e ao uso da internet, princípios que temos que acordar entre todos. E aqui vem o outro tópico, de forma multissetorial, em inglês é multi-stakeholder, entre as múltiplas partes interessadas, que é que todos os setores, independentemente do local onde a gente participar, da nossa localização, sejamos trabalhadores da comunidade técnica, da universidade, da academia, numa empresa que gera lucros como a maioria das empresas, ou no governo de um país, ou numa organização da cidade civil, de qualquer perspectiva, temos e devemos participar, temos que e devemos participar na elaboração dessas regras em conjunto. Se pensarem, tem uma coisa que a internet usufruiu sempre, é que não tem sido um privilégio, uma propriedade exclusiva de um setor único. Certamente com o tempo, com a idade moderna, na vida atual, tem alguns interessados em fazer uma coisa ou outra na internet, algumas coisas boas, a maioria, mas também tem algumas coisas que não são tão boas e até caem em questões criminosas conforme as leis dos países, mas tudo isso surge de normas, de leis, certamente de políticas estabelecidas e tem a peculiaridade na governança da internet que, embora a gente possa pegar exemplos de outros países, de outras nações, no longo prazo, acabamos percebendo que temos que definir essa convivência na nossa própria região, nos nossos próprios países, tem que ser uma questão bem específica que dependa de nossa própria convivência na comunidade, as circunstâncias de cada um de nossos países são diferentes, das nossas regiões são diferentes e essa é a razão pela qual neste ano, daqui a pouco, vamos celebrar a edição 16 do Fórum de Governança da Internet no âmbito mundial, porém, há também Fóruns de Governança da Internet no âmbito regional e a gente acabou de ter o LAC-GF, edição número 13 no âmbito regional, aí compartilhamos, nos reunimos, os latino-americanos e caribenhos de qualquer idioma também, porque sempre tentamos facilitar a interpretação simultânea, nos reunimos para nos ouvirmos, para conversarmos e discutirmos sobre o que era melhor, nos enriquecermos com as experiências de outros países, de colegas que de repente enfrentaram este caso, essa experiência, já resolveram ou estão tentando resolver de uma ou outra forma e aprendemos essas lições para levá-las aos fóruns de governança da internet nacionais que a gente mantém em cada país. Isso como qualquer outra das disciplinas ou áreas de trabalho ou de interesse na internet também tem seu próprio desenvolvimento em cada país. Isso vai depender de cada comunidade, de cada país, quantos fóruns de governança da internet está realizando, como são feitos, como são organizados, quanto é envolvida a comunidade, mas todas essas são regras, talvez não escritas, mas esperadas, de que a participação seja ativa, inclusiva, aberta a todos os setores, a todas as pessoas. Então, este programa de Líderes 2.0 com seu novo foco, com que eu parabenizo o Lagnic por tê-lo criado e continuar a funcionar com isso, porque é uma forma de mantê-lo interessante, de manter a motivação para que mais atores, independentemente da idade, temos jovens de diferentes idades que continuam a participar disso, e é importante que novas pessoas, novos pensamentos, novas perspectivas se somem a todo o trabalho que estamos desenvolvendo ao longo de todos esses fóruns de governança da internet e, bom, todas as questões interseccionais que dependem da região ou dos países, com que frequência pegam essas visões. Por exemplo, no Salvador, a gente celebrou o aniversário da internet e a gente aproveitou para analisar questões com a comunidade salvadoreia. Isso é apenas um exemplo, que não pode ter outros diferentes. Como eu falava, parabenizamos o LACNIC e o programa LIDRES 2.0 por esta promoção, por este projeto, essa ideia de abordá-lo desta forma para fortalecer a participação regional nestes processos da governança da internet. É muito rico. Eu referi o livro, mas também gostaria de referir o site do LACGF, que é a lacgf.org, que pode ser consultado e quem estiver interessado, tomara que sejam muitos dos 34, estou vendo agora participantes neste webinar, neste momento, mas também outras pessoas que receberam o convite e que gostariam de participar deste programa, que façam isso, que se candidatem para estes fundos com ideias novas. Eu fiz referência tanto na definição quanto às sete cestas, o livro e o site do lacgf.org, porque aí vocês podem pegar ideias, não ideias de uma coisa específica, mas de contexto, de onde podem aplicar, idealizar um projeto, uma ideia, como as que foram anunciadas, que foram referidos a alguns exemplos pelo Kevin, mas ele falou que podemos ser mais criativos e ir além do que já foi colocado nos documentos e sermos ainda mais criativos. Justamente, precisamos dessa criatividade, dessa capacidade dos latino-americanos e caribenhos para, apesar de nossas circunstâncias adversas que temos que enfrentar nos nossos países, por questões naturais, políticas, econômicas, nós sabemos sempre continuar e seguir em frente. Essa criatividade é o que devemos aplicar para resolver alguns desafios apresentados por Kevin e Raquel ou outras coisas que possamos pensar que possam ajudar a construir nas três grandes áreas, na pandemia, inclusão, segurança, e colocar isso de uma forma criativa. E uma coisa que eu gosto também do Líderes 2.0 é que a ambição não é tão alta. Não estamos falando de um projeto que vai mudar o aspecto ou o destino de um país ou de uma cidade, tomara a força, mas, sendo realista, são mais modestos os projetos, então, são... é possível atingi-los, concretizá-los. Então, este webinar, esta convocação, tudo que a gente conversou ao longo destes minutos, acho que abre um horizonte bem grande, bem vasto, para continuarmos a contribuir para essa definição conjunta, de forma multissetorial, para esta definição de normas e usos com os quais construímos a internet. Um último comentário, é que o próprio LACGF, como evento, tem se perguntado e realizou um estudo, uma consultoria, os resultados foram publicados no site do LACGF, sobre quais elementos adicionais, qual a forma que podemos dar ao evento para que seja mais interessante, mais inclusivo. Tem uma questão que foi discutida nesses fóruns, que foi, embora a maioria, acho que, dos que acreditamos nesses tópicos, queremos que todos os setores se envolvam e participem ativamente, de fato, em alguns casos, sentimos que se reduziu a presença a presença de setores como o setor privado, temos que ver como atraí-lo, também o setor do governo, que às vezes pode ter perdido interesse, talvez neste momento é mais ativa a sociedade civil, a comunidade técnica, a academia, mas é importante que consigamos atrair aqueles que não estão participando, que não estão incidindo, envolvendo-se ativamente e que possam fazê-lo. isso também é importante para motivá-los, da mesma forma como é importante o evento como Youth Lucky GF que procura assim que novos sangue, novos rostos se incorporem a esse processo. A internet nunca deixa de mudar, de alterar-se e todos nós como humanidade temos que nos colocar novos desafios de convivência harmônica que temos que tentar resolver ou fazer propostas para que isso tenha um final feliz, vamos dizer assim. Então, eu queria concluir reiterando o convite para participar deste programa de Líderes 2.0 para continuarmos a fortalecer o envolvimento das pessoas da região. Quando comecem com isso, tomara que sim e fiquem mais empolgados então comecem a participar mais de diferentes organizações que trabalham pelo bem da internet na região latino-americana e caribeia. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, Lito, sempre um prazer ouvir você, também mesmo digo da Raquel e do Guilherme, são muito interessantes os pontos que foram abordados aqui, e queremos animá-los, porque ainda temos dez minutos, animar a todos aqueles que estão nos acompanhando a fazer perguntas, não há perguntas certas nem erradas, boas ou ruins, a ideia era fazer com que esse espaço fosse muito interativo com os nossos três oradores de luxo, então pediríamos que vocês aproveitassem esses últimos minutos, quisessem aproveitar para fazer perguntas. Enquanto isso, eu vou pensando que para, enquanto ninguém fazia alguma pergunta, eu gostaria de falar, de aprofundar um pouco que o Guilherme contava sobre como tratar esses períodos entre sessões, o que fazer para que não fique só na participação, nos encontros, mas que entre um encontro e outro, isso continue evoluindo, então eu gostaria de perguntar a Lito e a Raquel, talvez, quais vocês acham que foram as necessidades das suas comunidades nesses períodos que o Guilherme menciona, mencionou em princípio e também Lito, o Salvador, o Raquel no Brasil, se vocês quiserem comentar, como vocês veem isso a partir da sua perspectiva, esse aspecto que achamos que é tão importante? Adelante, Raquel. Falando em português, apenas para avisar quem precisar da tradução buscar, dando os três segundinhos, um, dois, três, então, primeiro eu queria agradecer a fala do Guilherme e do Lito, foram muito boas e com muitas reflexões da vontade de começar uma conversa e um debate, mas principalmente também parabenizar o Lito pelo prêmio, pela premiação, já falamos isso tantas vezes, mas não só é o pai da internet em El Salvador, como também é o tio para todos nós. Não, é brincando, mas é com muito carinho e com muito gosto que eu vi essa premiação. Mas, voltando então, Paula, para a tua pergunta, já que nós temos pouco tempo, com relação à participação interseccional dos fóruns. Eu queria retomar algo que o Guilherme começou a falar, que é a diferença entre o fórum como esse espaço de discussão para as políticas públicas de internet, isso a nível global, regional e nacional, com a própria tomada de decisão dessas políticas. Porque, muitas vezes, e essas políticas estão a cargo, elas acontecem a nível nacional e estão a cargo dos governos. Então, essa incidência, muitas vezes, esse link entre a discussão que acontece no fórum e o impacto com a adoção, a tomada dessas políticas públicas, a decisão final, vamos colocar de uma forma bem simples, ele não fica tão claro. ou ele se perde, ou seja, você tem um problema como um risco de segurança que precisa de uma decisão imediata e que, muitas vezes, não passa por esse processo de diálogo, conjunto, de diálogo de todas as partes interessadas. e aí é um problema, obviamente, porque nem todo mundo, e principalmente no mundo da internet, entrando no nosso mundo, já é difícil em outros contextos. No mundo da internet é muito mais difícil ainda pela complexidade dos temas, pela abrangência da própria internet como global, como aberta, enfim, com todas as suas características, que um só tome essa decisão. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente pensa por que participar, por que pensar isso, não é só o fórum, é importante, tem o dia, enfim, a semana de espaço de discussão, o Guilherme apresentou muito bem como foi esse diálogo e a experiência dos jovens incidindo, mas as decisões e as discussões e os problemas em si mesmo acontecem ao longo de todo o ano, e vem com uma carga histórica. Então, pensar esses processos, não só como algo homogêneo e já formatado, mas sim como algo que a gente precisa olhar desde essas várias perspectivas. Então, enquanto fórum, garantir que essas partes interessadas, que essas pessoas envolvidas tenham uma voz, que esses processos estejam abertos e sejam inclusivos, não exclusivos, e principalmente que esses processos sejam pensados para quando eles chegarem a uma solução ou quando eles indicarem um caminho, eles se conectem também com esses atores que estão a cargo das decisões. E, por ventura, obviamente, esses atores estejam também, sejam parte dessa solução. eu espero ter apresentado uma forma mais teórica para incidir, mas eu acho que é importante a gente criar esses conceitos, estabelecer esses conceitos desde uma partida. obrigada. Obrigada. Se posso, aproveitando também a sua pergunta, Paula, gostaria de fazer outra recomendação ou sugestão para aqueles que estão pensando em participar e tomara que sejam todos, aqueles que estejam pensando em participar deste programa. E é o seguinte, temos que procurar, logicamente, pensando na especialização, precisamos procurar saber qual é o nosso ponto forte. Por exemplo, se eu sou engenheiro, técnico, posso procurar algo técnico, segurança cibernética, por exemplo, ou podem ser outros tópicos? Ou se eu sou sociólogo, eu posso ver a questão social, como a internet está transformando, o uso da internet está transformando a sociedade, por exemplo. São temas que geram muitas ideias, como a pandemia que aconteceu, como ficou demonstrado, ficou demonstrada a necessidade de que mais pessoas precisam se conectar. Há muitos tópicos que podem estar incluídos, a parte da política, por exemplo, os psicólogos também, qualquer disciplina é bem-vinda, qualquer área é bem-vinda, não só os setores, mas também as especializações, as disciplinas. Então, a minha recomendação é que cada um pode buscar uma área, uma área da qual goste, uma área que conheça, para desenvolver um pequeno projeto, uma proposta, como dizíamos, nas ideias, talvez um podcast ou uma breve reunião, uma discussão entre amigos, podem ser três amigos discutindo, que isso fique gravado e seja apresentado assim, ou seja, uma série de elementos que podem ser propostos para conversar gerar ideias, conhecimento, ouvir-nos uns aos outros e pensemos, essa ideia é muito boa, vamos aplicá-la? Então, esses tópicos não terminam nunca, esses assuntos não terminam em um fórum de governança da internet ou em eventos parecidos, devem continuar o ano inteiro, devem continuar o tempo todo. e é aí onde aparece muita gente que dedica, de repente, quase toda a sua vida, não só a família, não só o trabalho, mas esse tempo que nós podemos dedicar a outra coisa, a esses temas, a essas coisas e cada um de acordo com a sua especialização e sua preferência. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lito, novamente e também Raquel pela sua participação, pela sua intervenção. Quero destacar a importância de, fora o papel que cada um possa desempenhar, a importância da participação de todos e do fortalecimento quanto justamente o envolvimento. Infelizmente, todas as coisas acabam terminando e, tendo dito isso, gostaria de agradecer a todos vocês por terem se conectado, por participar deste webinar de hoje e também queria agradecer pelas enormes contribuições de Lito, de Guilherme, de Raquel, porque realmente acho que os participantes devem valorizar muito essas perspectivas que foram discutidas hoje. E incentivo a todos vocês que se apresentem, ou seja, estão todos convidados e eu encorajo que façam isso, participem de Líderes 2.0 e se tiverem alguma outra pergunta ou tiverem alguma dúvida sobre tudo isso que nós falamos, depois do webinar vocês podem voltar a ver a gravação que vai estar na página web. Então, passo a palavra agora à Paula que vai explicar como vocês podem continuar em contato conosco. Obrigada, Kevin, muito obrigada a todos por nos acompanhar aqui durante esta hora de tanta informação e tão boas participações dos nossos convidados. Nós apreciamos muito a colaboração de vocês, as contribuições. Agradecemos outra vez porque nunca é suficiente agradecer, nunca terminamos de agradecer. Então, como dizia Kevin, para ver tudo sobre o programa, vocês entram em líderes.net e os prazos que o Kevin explicou no início. Mas, para que vocês saibam, a data mais próxima é 23 de outubro deste mês. Lembrem que essa é a data que fecha o período para que se candidatem. Então, encorajamos vocês a escolherem um novo, o tema que lhes interessa e que seja da sua preferência para apresentar. Serão muito bem-vindas às suas contribuições entrem, então, por favor, e lideres arroba lacnic.net é o endereço onde vocês podem escrever para fazer qualquer consulta que tiverem sobre o programa. Novamente, agradeço aos participantes por terem nos acompanhado, aos nossos palestrantes, oradores, por terem estado aqui conosco. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Estamos aqui às ordens e mandamos as nossas saudações a todos e continuem se cuidando.